Olá galerinha, vamos discutir nesta videoaula a divisão com numerador menor que o denominador. As vezes os alunos estão resolvendo uma questão e se deparam com uma divisão como esta e não conseguem terminar a questão por conta disso, mas é muito simples. Vocês vão perceber com a resolução destes exemplos. Temos aqui o numerador e aqui o denominador. 4 dividido por 5. Então, o primeiro passo é você acrescentar um zero aqui. Imediatamente você acrescenta zero vírgula aqui. E agora nós temos 40 dividido por 5. Então você vai perguntar qual é o número que multiplicado por 5 dá 40. Esse número é o 8. Então vai ficar 8 vezes 5 dá 40. Para 40, nada. E aí chegamos ao resultado. 4 dividido por 5 dá 0,8. Próximo exemplo, bem semelhante ao anterior. 12 dividido por 60. Então, o mesmo procedimento. Acrescenta um zero aqui. E imediatamente você coloca zero vírgula aqui. E aí pergunta. Qual é o número que multiplicado por 60 dá 120? Nesse caso é o 2. 2 vezes 60 dá 120 para 120. Nada. Viram como é fácil? É assim. Valeu!